...pela enormidade que o Gil é e representa na cultura e na educação da nossa gente. Vamos falar de Paulo Freire. A presença de vocês é uma coisa que me enche de emoção. Eu vou contar, talvez a partir de uma nota biográfica, falar do Paulo Freire, porque eu acho que tem muito a ver com como eu conheci o Paulo Freire. Eu li o Paulo Freire na faculdade de Direito. Era um livro muito... Pedagogia do Oprimido era um livro praticamente obrigatório no Brasil. As pessoas, sobretudo as pessoas mais progressistas, sempre tiveram o Paulo Freire como referência. Paulo Freire foi secretário de Educação no município de São Paulo, numa gestão do Partido dos Trabalhadores, era afiliado ao PT e, portanto, uma referência intelectual sempre muito presente nas nossas vidas. E eu, portanto, li a Pedagogia do Oprimido naquela ocasião. E confesso que o livro, ele me surpreendeu pela simplicidade. Era um livro de muito fácil compreensão. Mas aí eu descobri o truque do Paulo Freire. E eu só vinha descobrir o truque do Paulo Freire como ministro. Quando eu entrei, na verdade, como secretário executivo do Ministério da Educação, quando eu vim ocupar o cargo de secretário executivo do MEC, eu já tinha feito o meu doutorado justamente em filosofia. E o meu trabalho de filosofia foi a teoria do agir comunicativo do Habermas. Eu tinha estudado durante cinco ou seis anos linguística, teoria da comunicação, etc. E não trabalhei o Paulo Freire, porque o Paulo Freire ficou ali na minha memória da graduação, que eu fiz muitos anos antes. E o livro do Paulo Freire, a primeira leitura, eu era um estudante de direito, de graduação em direito. Aquele livro me chamou a atenção pela simplicidade, mas não me chamou a atenção pela profundidade. Porque, apesar das citações, você está lá, Hegel, Marx, Lucati, Simone de Beauvoir, Sartre, Debré, e por aí vai, não era um livro que tinha me chamado a atenção por ter mobilizado, aparentemente, uma ampla literatura. Depois de concluir meu doutorado em filosofia, anos depois, eu fui reler o Paulo Freire na condição de secretário executivo do MEC. Aliás, eu reli dois grandes autores brasileiros, Paulo Freire e Anísio Teixeira, os dois faróis da educação brasileira. Eu fui reler os livros que eu tinha, as obras que eu tinha dos dois, porque eu estava assumindo um cargo importante, o secretário executivo, depois eu vim a ser ministro da educação. E só numa segunda leitura, eu me dei conta do tamanho do Paulo Freire. Não tinha me dado conta, como graduando em direito, do tamanho do Paulo Freire. E aí, sim, eu percebi o quanto ele estava à frente do tempo dele. E o quanto as pessoas, em geral, não os especialistas, mas os leigos, tratavam o Paulo Freire, em geral, com muita simpatia, com muita generosidade, porque trata-se de um autor extremamente sedutor, à primeira leitura, é impossível não simpatizar com o que Paulo Freire fala da educação, da dialogia da educação, de como romper os paradigmas da educação bancária, que deposita na cabeça dos educandos saberes, muitas vezes, que eles não vão compreender, justamente por falta de uma interação de outra natureza. Só depois eu me dei conta do quanto o Paulo Freire não apenas estava dialogando com a literatura mais avançada do seu tempo, o que já seria notável, mas o quanto o Paulo Freire era precursor, era precursor de movimentos intelectuais que viriam a ganhar cada vez mais projeção nos anos seguintes à publicação da sua obra. Eu diria que o Paulo Freire não apenas faz parte, pode ser considerado um autor que faz parte do chamado linguistic term, ele, de alguma maneira, ele entrou no universo da linguagem pela educação, mas ele, de certa maneira, subverte a leitura de grandes autores, da filosofia e das ciências humanas, a partir de uma lógica de comunicação que é própria dele, e eu diria quase que exclusiva dele. porque o Paulo Freire passa a considerar a razão dialógica, que era algo que estava, de certa maneira, ganhando cada vez mais peso na literatura da época, mas a partir de uma dimensão que os autores, em geral, não reconhecem, que é a ideia de assimetria da comunicação. E, ao perceber essa questão da assimetria da comunicação, as comunicações não são simétricas, elas envolvem relação de poder, relação de opressão, de oprimido, o Paulo Freire desloca o tema sobre a liberdade, o tema sobre a projeção humana, para uma órbita que não é exclusiva da produção. Então, não está mais falando da opressão como, classicamente, a perspectiva de esquerda colocava. A gente via, se falava muito de exploração e opressão no mundo do trabalho. E o Paulo Freire passa a explorar os pressupostos dessa opressão. E, quando ele parte para a análise dos pressupostos da opressão, ele, de certa maneira, dá um passo atrás. E, ao dar um passo atrás, ele mergulha no universo simbólico que vai, de certa maneira, estruturar relações de opressão que perpassam muitos âmbitos da vida social, inclusive o da produção, mas não o da produção. E esse deslocamento, esse passo atrás que ele dá no universo simbólico da razão dialógica assimétrica, ele percebe que tem um elemento central que precisa ser considerado, que é a maneira como as pessoas são educadas. Porque o grande drama das humanidades é explicar justamente por que tamanha aderência a relações assimétricas de opressão. explica a aderência das pessoas às regras que impõem a elas próprias um ônus enorme do ponto de vista da sociabilidade. E o Paulo Freire identifica, nos primeiros anos de vida, na educação, na terra-educação, os elementos que vão reproduzir em todos os âmbitos sociais essas próprias relações assimétricas. E aí ele passa a considerar a educação um elemento central de qualquer pensamento emancipador. E passa a explorar a educação em termos inéditos, do meu ponto de vista, e até onde vão os meus conhecimentos. E esse ineditismo do Paulo Freire, que passa em revistas clássicos da filosofia e das humanidades, sem se deter sobre eles, porque o interesse do Paulo Freire, manifesto, não é fazer crítica imanente do pensamento filosófico moderno. Ele não está lá fazendo crítica do Hegel, crítica do Marx, crítica do Lukács, crítica do Fromm. Não é disso que se trata. Ele, vez ou outra, usa expedientes encontrados nesses autores, mas é sempre uma passagem que elucida uma transição que ele promove no seu próprio pensamento. Quando ele fala, por exemplo, da dialética do senhor e do escravo, ele pega essa passagem que é clássica do hegelianismo, mas quase que para fazer uma analogia do que acontece nos processos educativos. E ele faz uma crítica muito severa da maneira como as pessoas são educadas. Elas efetivamente não eram e não são educadas para a liberdade, para o pensamento crítico. Elas não são educadas para transformar o mundo na direção que elas, a partir da sua liberdade de pensamento, imaginação, projeção, gostariam que acontecesse no mundo. Em toda uma visão antropológica do homem, de grande alcance acadêmico na obra do Paulo Freire, ele está sintonizado com a antropologia da época, ele está sintonizado com a filosofia da época. Quando você vai nas notas de Rodapé, ali ele dá algumas pistas mais explícitas do pensamento que ele está mobilizando para os seus próprios propósitos, que nem sempre fica claro para o leitor desavisado que está lendo. Mas isso tem a ver com a própria estratégia do Paulo Freire de o que ele entende por educação. Então, é um livro, por assim dizer, que tem uma série de camadas possíveis. É um livro que pode ser lido por um estudante de graduação desavisado, que vai se deixar seduzir por uma narrativa, uma retórica, uma abordagem extremamente envolvente e muito libertária, e ele pode ser objeto de um doutorado que vai se aprofundar sobre as referências intelectuais do Paulo Freire para trás e quais os intelectuais que ele influenciou para a frente. Eu confesso que eu fiquei muito perplexo quando eu reli as minhas notas sobre pedagogia do oprimido com o fato de que o próprio Habermas não trabalha o Paulo Freire. E a teoria do agil comunicativo teria ganho muito ou teria perdido pouco em potencial crítico se tivesse considerado a abordagem freiriana, que é, como eu digo, um texto enganador nesse sentido de você conseguir entrar nele com muita facilidade. Isso tem a ver com a própria postura do Paulo Freire sobre o mundo. Ele convida você a ler quase que independentemente do seu grau de instrução. Obviamente, você fica afabetizado, você tem que ter algum traquejo com vernáculo, mas, assim, ele é um livro acessível. Ele foi feito para ser um livro acessível. Porque o próprio livro, na forma, já está aderido à teoria que ele exposa. Então, ele necessariamente tinha que ser um livro acessível. Mas essa acessibilidade, às vezes, é enganosa. É uma acessibilidade que, muitas vezes, esconde do especialista o grande intelectual que está por trás daquelas linhas. A mobilização intelectual que ele faz e que é absolutamente perceptível a partir do momento que você caminha na filosofia e nas humanidades com um pouco mais de determinação. Então, é um livro que atende ao interesse de uma pessoa que quer pensar criticamente com o mundo, mas também responde a todos os cânones acadêmicos que se possa imaginar. Isso dá a ele uma condição quase única. Paulo Freire é uma pessoa que dialoga com o mundo de uma maneira quase única. É um intelectual que, sem rebaixar o nível da discussão, conseguiu produzir uma obra que, na forma, consegue atingir milhares de pessoas, milhões de pessoas. E, no conteúdo, não perde absolutamente em nada aos clássicos da pedagogia e, eu diria, da filosofia. Paulo Freire é um filósofo. Paulo Freire não é apenas um pedagogo. É apenas não querendo dizer que pedagogo é menos que filósofo, querendo dizer que ele é pedagogo e filósofo. Ele poderia ser um pedagogo do tamanho que ele é, mas ele invade áreas do conhecimento que exigem um tipo de saber especializado com o qual ele está absolutamente sintonizado desde a primeira, desde o primeiro momento em que começa a escrever. Então, você vai, você tem um diálogo com a hermenêutica, você tem um diálogo com a fenomenologia, você tem um diálogo com o marxismo, você tem um diálogo com o estruturalismo, com o pós-estruturalismo, você tem um diálogo com a virada linguística, ou seja, você acha ali referências para todo gosto, para desenvolver. Então, ele é um pedagogo de uma cepa extraordinária. Ele se coloca, efetivamente, dentre os maiores educadores do mundo, do mundo, por boas razões, porque ali tem uma mobilização de conhecimento que, muitas vezes, passa despercebida para alguém que não está suficientemente versado na filosofia e nas humanidades. Ele tem um diálogo com, tem uma visão de homem ali, que é extremamente sofisticada. ele tem uma maneira de encarar a natureza humana, se é que é possível usar esse termo, de uma maneira absolutamente apaixonante, a partir do momento que ele pensa o homem como um ser projetivo, como um ser que se projeta. E isso tem muito a ver com temas caros até hoje, a política, como o conceito de liberdade, o conceito de direitos humanos, o conceito de autonomia. Então, ele refaz esses conceitos, ele repensa esses conceitos com muita naturalidade e muita profundidade simultaneamente. Ale, me dá uma notícia sobre o meu tempo? Só para eu... Tem mais cinco minutos, tudo bem? Ok. Tudo ótimo. Contando um pouco da influência do Paulo Freire, para concluir, eu diria que a equipe do MEC que eu dirigi era uma equipe muito sintonizada com esses dois autores que eu citei, brasileiros. O Anísio e o Paulo Freire, o Anísio Teixeira e o Paulo Freire, eram as grandes referências intelectuais do nosso trabalho nos oito anos que eu permaneci no Ministério da Educação. um ano e meio como secretário executivo e seis anos e meio como ministro. E alguns continuaram depois da minha saída. Então, teve gente que ficou lá, continuou o trabalho em equipe, mas sempre com essas duas grandes referências que, na minha opinião, dão um tom... deveriam dar o tom para a educação brasileira sempre. E, portanto, é um pouco cômico quando um governo totalmente desqualificado resolve atribuir ao Paulo Freire, que nunca foi levado a sério no Brasil pelos governos, atribuir qualquer mazela da educação brasileira. É trágico, porque trata-se de uma pessoa que foi perseguida pela ditadura uma pessoa que foi para o exílio em função da ditadura, uma pessoa que foi calada pela ditadura, produziu sua obra maior fora do Brasil em função disso, chegou ao nosso conhecimento tardiamente, não era uma pessoa que foi na volta do exílio, nas atividades políticas muito recentemente e só foi considerado para fins de organização da educação e das políticas públicas muito recentemente. Aliás, ele e Anísio Teixeira, que é outro perseguido. Anísio foi, inclusive, com boas suspeitas, bons indícios, foi assassinado pela ditadura militar, depois de ter sido abordado e torturado, foi jogado no posto de elevador do prédio de um amigo, Aurélio Buarque de Holanda. Os dois maiores educadores brasileiros foram vítimas da ditadura militar. Um perdeu a vida e o outro teve que deixar sua própria terra e produzir o seu pensamento mais sublime fora do Brasil, porque não havia ambiente no Brasil. Eu diria assim, se eu pudesse apontar uma causa dos problemas que a educação brasileira enfrenta até hoje, apesar dos avanços que houve, eu diria, sem sombra de dúvida, não ter ouvido os seus dois principais educadores. Se nós tivéssemos levado a sério a obra de Anísio Teixeira, que é espetacular, e a obra de Paulo Freire, sem sombra de dúvida, em ambiente democrático, nós teríamos avançado muitíssimo no Brasil. Porque calado os nossos educadores, que até hoje nós temos desafios na área da educação, extraordinários. apesar de esforços de governos que levaram a sério a educação. Fico por aqui, Alê. Eu chamo de Alê porque é amigo antigo, não é nenhum desrespeito aqui, não. Tranquilo. Valeu. Obrigado, Fernando. Acho que você trouxe uma ponte muito interessante entre a obra e a obra da filosofia, entre sofisticação de conteúdo e forma. É quase como aquela discussão, já passando para o Gil, entre o poeta e o compositor que se teve lá nos anos 70, quem era maior, o poeta ou o compositor, por conta da forma. E acho que, especialmente, essa questão dele ser um visionário de uma educação que, olhando para uma educação libertadora, que é aquela educação que a gente ainda não vê, infelizmente, nas nossas escolas. e terminando com a volta da história, não da mesma forma, mas de gente que, às vezes, não gosta do que não leu. E acho que isso é o que a gente vem vivendo, às vezes, no nosso país. Eu queria passar, agradecer a você e passar para o nosso próximo palestrante, que é o Gilberto Gil. Muito obrigado, de novo, pela sua presença. A palavra está com você. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que estão aí, todos que estão aqui no painel e todos que estão lá fora a nos ver e a nos escutar. Eu diria que eu teria pouco a dizer sobre Paulo Freire no sentido da verdadeira condição analítica do seu significado do seu trabalho. Enfim, pedagogo que foi, educador que foi, mas também, como Haddad ressaltou muito bem, dimensionado no campo da filosofia, da antropologia, da sociologia, de todas as ciências humanas, enfim, ele teve sobre mim um papel de, digamos assim, de oceano que bate na praia, essa praia sendo eu, sendo ele o oceano. As águas profundas, as águas imensas dos seus vastos significados, desde o significado humano, o homem simples, nascido ali, no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, homem afeito ao modo daquela gente toda dali, daquele lugar, daqueles lugares, gente dedicada, gente investida nas suas energias, no labutar, no trabalhar, enfim, no encontrar as forças para superar todas as grandes dificuldades, todas as grandes adversidades, colocadas primeiro pelo próprio solo, pelo próprio clima, enfim, pela dimensão de estar ali, a natureza, enfim, até as outras, todas as questões, a dificuldade de uma sociedade extraordinária ali no Nordeste. Acho que Paulo Freire chegava para mim, chegou para mim como esse, enfim, essas águas vindas dali, daqueles estuários humanos dessa coisa nordestina, que foram se desembocando, foram se desembocando no grande oceano do conhecimento, da vida intelectual, etc, etc, e acabou banhando praias inúmeras por aí, das quais eu me considero uma delas. Eu sou uma pessoa que, do ponto de vista dos significados amplos da obra, do trabalho, da vida de Paulo Freire, eu sou um desses lugares onde as águas dele, somadas, esse oceano que ele foi somando a partir dos estuários originários da vida simples do povo nordestino, eu diria que eu sou isso, eu sou uma resultante dessas coisas todas. Eu não tive propriamente, por força de de outros desígnios que a vida me reservou, de que o destino me reservou, eu não pude propriamente estudar Freire, eu não pude me debruçar sobre o seu trabalho, no sentido da sua literatura, no sentido do seu discurso, no sentido da sua retórica e essas coisas todas. Eu sei, e Haddad pontuou isso muito claramente, que ele teve na simplicidade do léxico, das formas de reunir palavras, das formas de reunir, condensar pensamentos em textos, em frases, em parágrafos, em páginas, enfim, ele representava essa simplicidade, esse homem natural daquela região. E foi isso que fez com que Haddad também pontuou muito claramente, ele acabasse estabelecendo uma capacidade muito grande de se comunicar com a grande horizontalidade humana do Brasil e de muitos outros lugares do mundo, enfim, sem precisar ter sido ele um daqueles aos quais ele se referia como grandes referências para ele, os homens do conhecimento, os filósofos, os homens das grandes disciplinas humanas, ele não se tornou, ele não precisou veicular nada desses compromissos com as grandes fontes de referência dele para o mundo, porque ele queria falar simplesmente da simplicidade, ele queria dizer da necessidade de que a educação fosse um diálogo permanente estabelecido entre aquele que educa, aquele que é educado, que o educador é o aprendiz permanente em relação àquele a quem ele 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 leva o aprendizado, enfim, todas essas coisas. O Freire ele não precisou enfim, se associar, digamos assim, a elencos de intelectuais e coisas desse tipo, ele ficou sempre ali, eu vou pegar os meninos, eu vou para para os lugares onde se possa ter, isso aqui pode ser uma escola, isso aqui pode ser um lugar onde reúnem-se pessoas, jovens, crianças e etc. São pessoas que precisam acessar o mundo da palavra, precisam ser educadas, precisam ser alfabetizadas, enfim, evidentemente ele ele alcançava esses esses elencos todos, ele era contigo ele aos grandes filósofos a que Haddad se referiu, ele tinha enfim, ali ao seu lado gente como Anísio Teixeira ao qual Haddad também se referiu, ele tinha evidentemente ali o conhecimento de gente mais letrada, mais como Gilberto Freire, por exemplo, os freireanos, enfim, tem razões naturais para encontrar contiguidades ali entre 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 eles, você pode ele ele sabia da importância de um Euclides da Cunha, enfim, no sentido dessa busca da narrativa simples da grande da grande profundidade existente ali naqueles 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 mundos. Ele tinha contiguidade natural com gente como Darcy Ribeiro, enfim, que é seu contemporâneo, que é da mesma época, que também se dedicou à percepção desse dessa complexidade da formação brasileira e a necessidade de que essa complexidade provocasse uma outra forma, uma forma nova, inaugural, distinta de considerar o Brasil, enfim, os problemas da grande formação com o colonizador, com aqueles que o colonizador trouxe para a formação da força produtora, criadora brasileira, o negro, o africano, o índio, enfim, essas coisas todas, o caboclo, ele próprio, o Paulo Freire, um caboclo, um mestiço dessas grandes misturas que o Brasil teve que acolher, tem que acolher, precisa ainda continuar a acolher, essa questão da integração contínua que deve ter, que precisa ser feita, que vem sendo feita, que precisa continuar a ser feita no Brasil. Então, para mim, Paulo, é isso, é um desses grandes marcos da vida criativa intelectual brasileira. Ele que, enfim, teve na poesia também, na simplicidade do verso simples, um dos instrumentos de trabalho, um homem que se acostumou a encontrar a palavra como lavra simples de signos, assim como se encontrar nas palavras como se encontram pedras e pepitas nesse garimpo do léxico, ele garimpava o que era mais natural, mais simples, mais direto, para que as pessoas compreendessem o álcool, através dessa simplicidade, chegassem ao alcance do extensivo abrangente que ele queria ter em termos de chamamento para a responsabilidade humana, para o sentido da solidariedade, para o sentido de que a humanidade, a grande construção da humanidade é a sua unidade em si mesma, enfim, com todos os homens, no sentido da ideia de sociedade, a ideia de liberdade associada a isso, a ideia de crescimento da nacionalidade em função disso tudo. Então, Paulo Freire foi isso, foi uma das referências desse modo barroco, enfim, de formação da vida brasileira, com todos esses sentidos, com todas essas fontes, com todas essas origens, e tudo isso em busca de uma nova originalidade. Quer dizer, ele acreditava na originalidade do Brasil por causa dessa formação complexa, enfim, investiu nisso, entendia que qualquer método, qualquer modo de fazer educação, de fazer pedagogia no Brasil, teria que considerar essa busca de uma nova originalidade, porque, de uma certa forma, já estávamos instalados nela, éramos um povo original na construção do mundo, enfim, na construção dessa nova humanidade que começa a aparecer, enfim, depois do Medievo, depois do Renascimento, enfim, com toda essa força de expansão que a Europa provocou com a colonização, etc., e esses povos que foram sendo absorvidos, os povos da África, os povos da América, de Centro-América, os povos da Sur-América, etc., que foram sendo absorvidos e o amálgama todo que foi se processando com os índios e os escravos africanos, etc., etc., ele é um pensador que levava tudo isso em consideração, isso era o lastro, tudo isso era o lastro básico, enfim, do campo, do solo no qual ele estava plantado, da base sobre a qual ele trabalhava para realizar a sua obra, que acabou sendo uma obra extraordinária. Eu não só posso sobre ele exatamente fazer isso, esse discurso do eco, esse discurso da onda, esse discurso do reflexo que uma personalidade como a dele teve na minha formação, na formação da minha geração, de todos os outros que vieram vindo através, ali, alguns já juntos, contemporâneos dele, outros já um pouco posteriores, eu sou um pouquinho posterior a ele, enfim, mas é isso, eu sou resultante dessa coisa, só posso falar em nome disso, só posso falar em nome desse ser que acabo tendo que introjetar na minha própria pessoa. Nesse sentido, Paulo Freire é uma continuidade, eu sou uma continuidade do Paulo Freire, como todos nós aqui, de uma certa forma, somos, e como todos os educadores, os que pensam em educação, pensam em pedagogia, pensam em ciências sociais, pensam em liberdade, pensam em direitos humanos, pensam em formas mais evoluídas de convívio, etc., tem em relação ao que ele é, ao que ele foi, ao que ele sempre será. muito obrigado, muito obrigado, Gil. Obrigado, e acho que você trouxe num paralelo com o que o Fernando colocou, essa importância do Paulo Freire e da educação freiriana nesse processo dialógico, e no respeito com os saberes do povo. E aqui tem uma primeira pergunta que foi endereçada a você, além, aqui a gente está com mais de uma centena de comentários e questões aqui nas duas plataformas em que nós estamos. Mas, além dos elogios e do desejo do retorno de vocês à vida pública o mais rápido possível, tem aqui uma questão para você que é simples, se Paulo Freire poderia ter nascido em outro lugar que não o Nordeste, na sua opinião? Poder, poderia. não teria sido quem foi e não teríamos as resultantes do modo de operar daquilo que estava nele, daquilo que ele foi, se não tivesse sido nordestino, se não tivesse sido, se não tivesse ali da Bahia para cima, digamos assim, o seu, não tivesse aquele como seu território e nesse território aquela gente, aquele tipo de homem, aquele tipo de gente, aquela dimensão, aquele modo de ser, de humanidade, ele não poderia, se ele tivesse nascido no sul do Brasil ou em São Paulo, até Minas, ele poderia, se não tivesse nascido em Minas, ainda poderia ter sido mais ou menos semelhante ao que ele foi. Muitos claros, assim, não é, Gê? Muitos claros, não é? De Minas para baixo, ele já teria, sem dúvida alguma, se tivesse nascido de Minas para baixo, já teria sido uma outra coisa. Boa. E para o Fernando, Haddad, tem três questões, vou tentar sintetizar numa só, que é mais direta, nas suas gestões no MEC, o Manifesto dos Pioneiros na Educação Nova foi uma inspiração. Se viu alguma conexão entre aquele movimento, estou entendendo aqui o Manifesto dos Pioneiros e os escritos de Freire? Tem que pensar um pouco, mas eu acredito assim, evidentemente, não é contradição nenhuma entre o que os pioneiros defendiam para a educação e a obra do Paulo Freire. Os pioneiros, eles tinham uma visão estruturada da educação a partir também de uma lógica de gestão. Você vê ali o encadeamento lógico das ideias, nos dois manifestos, tanto no de 32 quanto no de 59, você vê um encadeamento lógico de como organizar a educação do ponto de vista da gestão pública, que faz do Anísio a figura proeminente que é na educação brasileira. Ele era, não apenas, era um menino que com 30 anos já conseguia escrever magistralmente sobre a filosofia da educação, tem textos dos anos 30 que são aproveitáveis até hoje, muito aproveitáveis até hoje, mas o Anísio, ele tinha uma lógica de gestor público. Ele fundou duas universidades, ele foi secretário de educação. O Anísio tinha essa pegada, o Freire, o Paulo, que tinha grandes auxiliares, o Portela era um, a Lizete Arelaro era outra, aqui na Secretaria Municipal, mas ele próprio não se via como um gestor. E você vê uma marca nas obras do Anísio, não só do Anísio, Fernando Azevedo, Júlio Mesquita, tinha uma pegada de organizar a educação, então falava de financiamento, falava de uma série de outras coisas, agora, são absolutamente complementares, são autores complementares. E é baiano também, o Anísio, fazendo por aqui com o que o Gil acaba de falar, Anísio Teixeira era baiano, de Caiti Tess, e, portanto, ao norte de Minas Gerais, para concorporar a regra estabelecida aqui por o Gilberto Júlio. Mas o fato é que nós tivemos grandes educadores, o Manifesto dos Pioneiros é assinado por um batalhão de gente muito inteligente, gente muito vibrante, que o outro Manifesto de 59, agregam-se outros grandes intelectuais brasileiros, Antônio Cândido assina o segundo Manifesto, Fernando Henrique assina o segundo Manifesto, e assim por diante. Então, não faltou, não faltou gente boa para querer resolver os problemas da educação brasileira, faltou Estado, o que faltou no Brasil foi o Estado incorporar como princípio aquilo que essa turma já sabia desde sempre. E você sabe que o meu discurso de posse, metade dele foi leitura do Manifesto dos Pioneiros. Metade do que eu falei durante o discurso era o que estava escrito, 80 anos antes, 70 anos antes. Então, você vê o quanto nós perdemos de tempo, o quanto nós desperdiçamos de tempo, enquanto o mundo inteiro estava se educando, o Brasil foi protelando o seu encontro com a educação, viveu aí um momento bastante razoável da constituinte para cá, e agora estamos vivendo um retrocesso novamente. Então, são muitos solavancos para um sistema suportar. E esse solavancos vem do próprio Estado. Isso que é o mais paradoxal. O Estado desorganiza o sistema. E os educadores lutando para fazer avançar. Mas eu diria o seguinte, que não tem, não há nenhuma... obviamente que se você for na minúcia, você vai encontrar divergências entre esses pensadores. Tinha gente que era a favor de avaliação, tinha gente que não era a favor, tinha gente que era a favor de teste padronizado, tinha gente que era contra o teste padronizado e por aí vai. Fundo nacional, fundo regional, financiamento, como é que formam professores, formam no ensino médio, formam no superior, você vai encontrar nas minúcias as polêmicas clássicas da educação. Mas filosoficamente falando, aí não, aí você não vai achar grandes diferenças. Nesse sentido, aí gente como... Eu falei do Darcy Ribeiro, é um exemplo típico dessa contiguidade, enfim, entre todos eles, enfim, o mundo da leitura sociológica, o mundo da leitura antropológica, etc., etc., vai... Eles todos... É todo um século, não é? É todo um... 900, não é? É todo um 900 que se manifesta aí, muitos deles nascidos, quase todos eles nascidos ali no início do século XX, não é? Exatamente correspondendo ao momento em que essa dificuldade de formação do Estado brasileiro se dá, quer dizer, onde a consecução de uma dimensão republicana não se faz de forma sustentável, onde a abolição da escravatura não se dá de forma completa e todas essas coisas, eles nascem aí, nesse momento, começam a fazer vibrar sua vida intelectual aí, nesse momento. contiguidade entre esses nomes, eu citei aqui, citei até Gilberto Freire, falei dos freireanos, enfim, citei o Clides da Cunha, é todo um... É aí essa intelectualidade brasileira que se prepara, prepara para se dedicar à luta, a formação de uma nova mentalidade política no país e para educar as gerações que iriam lhe suceder nessa mesma direção, nessa direção da busca pela autonomia, da busca pelo desenvolvimento da vida brasileira. São... É um povo ali, é uma escola de intelectualidade brasileira que está toda ligada, concentrada, ligada ali ao início do século XX. Infelizmente, teve muito pouca participação política em virtude da violência do Estado brasileiro. Esse é o drama do Brasil. Essas pessoas, essas grandes cabeças foram, em geral, vítimas da violência do Estado, vítimas da repressão do Estado. Exatamente. É uma coisa pesada a história brasileira nesse sentido. Anísio Teixeira, quando morreu, tinha 70 anos de idade. Você já imaginou o que é torturar e matar uma pessoa de 70 anos de idade? Tinha inaugurado universidades, aberto escolas, escrito livros de filosofias. Esse sujeito que mataram, exilaram o outro que é consagrado mundialmente, com muita violência. isso prejudicou demais o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, mesmo no período desenvolvimentista, não é chamado, não encarou a educação. Eu vivo falando isso para os meus amigos economistas, eles ficam bravos comigo, mas é verdade. Fala lá, o Brasil de 30, 80, cresceu como nenhum outro país, mas não educou. Não educou. E isso faz uma grande diferença. Uma grande diferença. e as duas, tanto Freire quanto Anísio, foram visionários também, um com a questão da educação integral e o outro com a autonomia e com o aprendizado do aluno a partir do seu próprio processo dialógico com o professor. Coisas que a gente ainda está perseguindo hoje, muitos anos depois do tempo que eles escreveram. A gente tem uma pergunta aqui para cada um, viu? A Ana Paula Anjos está te perguntando das suas canções qual é a mais freiriana e qual música você escolheria para os estudantes de escola pública nesse momento tão difícil que a gente está vivendo. Difícil. Eu diria que todo o meu início, meus primeiros discos, minhas primeiras composições, Louvação, Procissão, Viramundo, todas essas canções poderiam se encaixar nesse campo, nesse território a qual me referi antes, território no qual estava essa gente, essa gente freiriana. Nesse sentido, essas minhas canções iniciais são... Porque são exatamente as canções onde eu recorria à dimensão telúrica, à condição de pertencimento a uma parte do mundo, a um lugar do mundo, enfim, e a gente desse lugar, enfim, da qual eu era um deles. eu acho que as minhas canções iniciais, Procissão, Roda, Louvação, Viramundo, essas... O meu primeiro disco, o meu primeiro disco é como... Pode ser, está ali, poderia estar lá, material de ensino nos lugares onde eram aplicados os métodos freirianos. Muito, muito bom. E, Fernando, o Léo Mendes, filho, está perguntando para você, na sua opinião, como a pedagogia da esperança pode enfrentar a pedagogia da prosperidade que estão nos impondo nos dias de hoje? só fazendo uma referência ao trabalho do Gil, acho que o Gil é o compositor brasileiro mais dialógico de todos, na minha opinião. O Gil é dialogia pura, está o tempo inteiro relendo a própria cultura brasileira, processando, é um trabalho, eu acho essa dimensão do trabalho do Gil extraordinária. Mas, eu acho que nós estamos, bom, o Freire fala, a lógica do ter e a lógica do ser, eu não lembro o termo agora que ele usa na pedagogia do oprimido, mas, acho que é, não é a lógica que ele usa, a filosofia do ter e a filosofia do ser, é basicamente isso, se você for pensar, prosperidade é ter, como a leitura corriqueira da palavra é aquisitiva, é ter, e esperança é ser, porque esperançar é você se projetar, é você sonhar, é você se projetar. Essa dimensão da obra do Freire é muito legal. A ideia, a leitura de como é o ser humano, porque o ser humano é um ser que se projeta no tempo. Ele não está, como ele diz, ele fala, o animal é incompleto, mas o homem é incompleto num sentido diferente, ele fala, o homem não é um incompleto como o animal é, porque ele se projeta, é justamente essa coisa do esperançar, essa coisa do, como você, se tivesse de forma perpétua, transformando o mundo e tentando criar o mundo a partir da intersubjetividade, da troca. Transformando-se a ele próprio, a ele. Exatamente. É o único, pelo menos, que a gente conhece entre os animais que tem esse poder, essa capacidade, esse desígnio da autotransformação. Exato. Então, essa caracterização do ser humano que ele faz é coetâneco que tem de mais moderno até hoje. o que ficou da filosofia, muita coisa da filosofia da época, ecologia fundamental, essas coisas todas, o Freire, de alguma maneira, sabia essas coisas. Ele teve contato com todas essas coisas e você nota que ele está, essa questão do projetar-se, ele é leitor do Sartre, portanto, deve ter conhecido por tabela. Eu não vou lembrar agora de todas as referências, das poucas até, referências bibliográficas dele, que ele cita pouco. Mas, pelo Sartre, ele deve ter tido contato com Heidegger, porque ele tem uma ideia de ser humano que se projeta. O esperançar dele tem a ver com isso, com a realização de sonhos, com a projeção de sonhos, com a formulação intersubjetiva de sonhos, com a construção coletiva de mundos possíveis, conceito de liberdade de direitos humanos absolutamente imbricados nesse sentido. é uma filosofia libertária mesmo, emancipatória. A ideia da despessoalização pela educação é uma coisa muito presente na ideia dele. Você vai quase que dessubjetivando a pessoa. A educação que ele critica, a bancária, é a despersonalização, a despessoalização, a dessubjetivação. você vai anulando a pessoa. Enquanto a que ele propõe é exatamente o contrário, você vai se elevando a partir da educação. Então, ele nota no educando, ele nota ali já no início do processo de socialização, você já vai incutindo aquela mentalidade que vai te amarrar por causa da vida. É isso que ele mostra. Você vai se enredando naquelas teias que vão te amarrando. E o bacana dele é que ele está escrevendo praticamente junto com o Foucault, até o Edson do Foucault, e ele tem uma visão extremamente interessante de como essas coisas se dão. E como essas estruturas vão se fixando nas pessoas a ponto de você, que é o que ele fala explicitamente, incorporar os valores do dominador, do opressor. Aí você fala, eu quero estar no lugar do opressor. Então, a prosperidade é exatamente a lógica de querer estar no lugar do opressor. Então, você nos rompe com a dinâmica que divide o mundo em uma minoria que dê subjetivo à maioria, que faz da maioria uma forma quase mecânica de reprodução da sociedade. Uma marca de manobra. isso aí estava no primeiro capítulo, se não me engano, do pedagogia do oprimido. A diferença entre o ter e o ser, entre a pedagogia da prosperidade que alguém citou e a pedagogia da esperança. É exatamente isso. bom, infelizmente, a gente está chegando no fim. A gente vai... Tem um monte de perguntas aqui, a gente não conseguiu nem chegar perto, mas a gente tem esse tempo final. Eu queria agradecer muito vocês dois por esse momento tão incrível que a gente teve hoje, acho que a gente não podia ter começado melhor, não só pelo que vocês representam, mas pelo que vocês trouxeram hoje para nós, esse seminário internacional liderado aí pelo time do Paulo Blixstein na Universidade de Colômbia. Está todo mundo aqui, muitos comentários sobre a situação que a gente está vivendo no Brasil, sobre o que a gente viveu no Brasil, e eu, pelo menos, eu queria ficar com uma música do Gil que chama Fim da História, em que ele diz que não crê que o tempo venha comprovar nem negar que a história possa se acabar. Basta ver que um povo derruba um Kizar, derruba de novo quem pôs no lugar. Então, a história não acabou e, seguindo o Paulo Freire, a gente pode ter esperança em tempos melhores, especialmente convivendo com pessoas como vocês. Então, eu queria passar para vocês para o comentário final. E desculpa arrumar a sua letra, Gil. Uma das minhas músicas preferidas do Haddad. Ah, é? Essa que você citou. Mais uma coincidência, então. Pois é, muito lindo. Está no Parabólico Amará, não é? Pois é, deixa eu também aproveitar para me despedir de vocês, enfim, todos que nos assistiram. Enfim, me desculpe por esse espraiamento todo, esse banho de águas barrocas que é o meu falar, que é o meu discurso. Obrigado a vocês todos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. Fernando? Alexandre, muito obrigado. Paulo, muito obrigado. Meninas, Renata, Juliana, nossos estudantes, muito obrigado. E muito obrigado, Gil, por compartilhar essa mesa com você. É uma honra falar do Paulo Freire no seu centenário. A gente tem que valorizar muito aqueles que lutaram por dias melhores, até porque eles vão servir de inspiração para os dias que virão. Uma honra estar aqui na presença de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Eu passo para o Paulo agora para ele encerrar. muito obrigado, Alexandre, pela mediação, Gilberto Gil, Fernando Haddad. Foi um momento histórico, eu acho, que a gente construiu aqui nessa última hora. Comentários emocionados aqui no YouTube, centenas de comentários, mais de 100 perguntas, infelizmente, a gente não pode responder todos. Muito obrigado de novo. Eu queria só citar uma outra organizadora, que é a Isabel Souza, que não pode estar aqui no momento, e passar, então, a palavra para a Renata e para a Juliana, que vão anunciar a mesa de amanhã, que também é extremamente interessante. Então, muito obrigado e até amanhã. Então, pessoal, amanhã a gente tem mais uma mesa, além das que vão acontecer na semana que vem, na terça, quarta e quinta também. A mesa de amanhã tem como tema Paulo Freire no Mundo, vai reunir três professoras, três acadêmicas de três universidades diferentes, então, a moderadora Mariana Souto Manin, que era professora aqui em Colúmbia, a doutora Assi Lumumba, que é professora na Universidade de Cornell, e a doutora Luísa Cortesão, que é professora na Universidade do Porto, e elas vão conversar um pouco em como que o impacto do Freire ainda acontece e como que as ideias dele ainda estão sendo reinventadas em diferentes lugares do mundo. Então, também vale muito a pena, acho que vai ser uma conversa muito rica. Então, é isso. Muito obrigado a todos e até a próxima. A gente vai postar aqui também no link do chat a programação dos outros dias, caso vocês queiram ver e se inscrever. e se inscrever.